E olha, atenção, porque o INSS começou a pagar a antecipação da primeira parcela do 13º salário. Vamos saber da Cristina Otaviano. Quem já começou a receber esse benefício está com o Dindim na conta, hein, Cris? Bom dia! Mais dinheiro na conta, não é uma nota legal, mas é para os beneficiários do INSS, viu, Leila? Bom dia para você e para quem está com a gente aqui no Def no Ar. Já foi pago ontem esse 13º, a primeira parcela, para aquelas pessoas que recebem até um salário mínimo de INSS e tem o número de integração social terminado em 1. A gente segue com os pagamentos agora a partir do dia 1º de junho para aquelas pessoas que ganham mais do que um salário mínimo e aí tem o tal do NIS terminado de 1 a 6. O INSS diz que todos estes pagamentos das outras pessoas que ainda devem receber a primeira parcela do 13º serão feitos até o dia 7 de junho. E uma orientação aqui, um lembrete, essa primeira parcela do 13º não tem desconto de imposto de renda. Depois, quando for ser paga a segunda parcela do 13º, aí sim os tributos são cobrados. Neila. Obrigada. Obrigada.